Estamos no ar, olha que maravilha, começa agora mais um episódio do Santo Flow Podcast, mais um episódio para você ao vivo, nós estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios do Santo Flow, que alegria acolher você que está acompanhando a gente, você que está aí do outro lado, mais uma produção aqui direto dos estúdios do Santo Flow e a gente quer acolher você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação de hoje à noite, que é ao vivo, tá certo? Quero convidar você a sentar nessa mesa hoje, porque vai ser com certeza uma conversa maravilhosa, mais uma, hoje nós estamos recebendo aqui um padre que já passou por aqui e que hoje está, é o retorno, é que nem o Batman, né? A gente quer acolher você com muita alegria. Hoje nós vamos receber ele que é sacerdote da Arquidiocese de Palmas e já esteve aqui no Santo Flow mais de 52 mil visualizações, o primeiro episódio que nós tivemos com ele, que é o nosso querido padre José Milson Calado e eu vou dizer uma coisa, vai ser uma conversa muito especial, muita coisa interessante a gente vai ouvir hoje e eu queria pedir para você mandar para todo mundo, cinco pessoas e cinco grupos. Pega esse link que está aí, manda o link para todo mundo, diz o padre José Milson está no Santo Flow de novo, é um episódio ao vivo, vai ser muito bacana e hoje eu vou abrir para perguntas também, você pode fazer a sua pergunta, a gente vai trazer algumas perguntas aqui para a gente conversar sobre a vida do padre, sobre coisas da igreja, sobre tantas e tantas outras coisas que a gente vai bater um papo aqui. Mas antes eu quero acolher com muita alegria o padre José Milson, sua bênção mais uma vez aqui no Santo Flow, seja bem-vindo padre. Obrigado Guto, Deus abençoe, com grande alegria que nós nos reencontramos, sempre todo ano com a graça de Deus, aqui na terrinha. Do meu padrinho. Essa batina é uma cor diferente, é uma cor bege, meio caque, que cores pode ter uma batina? Essa é bem diferente, o pessoal diz, olha para que batina é cor diferente, né? Essa é que cor pode se dizer, caque não, não. Ela é um creme. É um creme, né? É bege. É bege, né? Aí, quanto a batina pode ser, quais as cores, assim? É liberado para os climas quentes, né? Uma cor mais clara, né? Como a região do Tocantins é muito quente, quando eu saio do Jalapão e vou para Palmas, é mais quente e a preta, às vezes, eu me sinto um pouco mal, né? E essa daqui, ela é mais favorável, né? O padre pode usar batina creme, batina preta. Branca com botão preto. Branca com botão preto. Cinza. Cinza. Ah, entendi. Só não pode vermelho, eu acho, né? Porque vermelho é... Vermelho e a violaça é cardeal, é bispo, essas coisas, né? Mas essa é muito diferente, muito bonita. E a gente quer acolher o senhor de novo aqui, e eu quero pedir para todo mundo mandar, para todas as pessoas que você puder, um episódio muito especial hoje, a gente está aqui ao vivo com o padre José Milson. Ô padre, agora, do primeiro Santo Flow que o senhor passou aqui até hoje, alguém já disse assim, eu vi o senhor lá no Santo Flow, em outro lugar, em outro estado, em outra cidade, e os comentários no Instagram, como é que foi? São 52 mil visualizações o primeiro episódio, né? Que a gente... E tem gente que disse que assistiu duas, três, quatro vezes. O povo vai estar dizendo pra rir, né? O povo diz pra eu ir, né? Mas como que foi depois do primeiro, assim, que a gente gravou? Eu acredito que teve muitos frutos, e eu vi, né? Tem acompanhado os frutos, inclusive esse é um ano vocacional, né? Na igreja no Brasil, e tem surgido vocações também. A procura, por causa do meu testemunho, né? Sim. É daquilo que a gente partilhou da outra vez, tocou o coração de alguns, né? Que me procuraram no privado, e estou acompanhando vários. Olha que maravilha. Alguns eu já encaminhei pro reitor do seminário, e outros eu estou acompanhando ainda, né? Pra observar, pra depois ver se é mesmo, se a pessoa deseja mesmo o caminho, e eu encaminho pro reitor. Então, eu vejo que deu frutos vocacional já, né? Pessoas também que, no longo da caminhada, durante o percurso desse ano, né? Eu tenho acompanhado, através de orações, que estão pedindo orações, né? Então, por causa do Santo Flor, né? Muito maravilha. Muitas pessoas, né? Inclusive, eu cheguei no seminário de Olinda, né? Sim. Lá em Recife. Lá em Recife. Então, todo mundo já me conhecia. Eu digo, de onde? Ah, a gente assistiu o Santo Flor, né? Então... Os seminaristas. Os seminaristas, né? Ô, rapaz, um abraço pra todo mundo lá. Todos os seminaristas queridos da Arquidiocese de Recife e Olinda, e o Padre Bosco, que é o reitor. É o reitor. Muito simpático. Gente boa demais. Muito acolhedor. Acolhedor demais o Padre Bosco. Eu quero mandar um abraço pra ele. O senhor esteve lá esses dias. Estive. Quando desceu o avião em Recife, foi, não? Foi. Desceu o avião em Recife. Aí, como eu conheço um amigo, né? Foi da Toca, o Rodrigo, me acolheu muito bem, graças a Deus. Um abraço pra ele. E o pessoal já conhecia? Todo mundo já conhecia. Ah, que maravilha. Só o reitor que não. Agora... Aí ele ia assistir, né? Ele ia assistir depois. Era, ia assistir depois. Que maravilha. Então, o Padre José Milson, quando veio da outra vez, estava em Mateiros, né? Tocantins. E agora, transferência pra uma região que também faz parte... O Jalapão faz parte dessa região, mas é uma outra realidade, que é a cidade de Lizarda. Isso. No Tocantins, que o senhor toma posse agora, próximo dia 15 de fevereiro, né? E como que está sendo aí essa mudança, não é? Foi uma missão muito boa. Quantos anos passou por lá? Há dois anos? Dois anos. Dois anos em Mateiros. E agora é uma outra realidade, mas parece que de proporção de cidade, parece que Lizarda é um pouco maior. Talvez como que é a realidade agora da nova paróquia que o senhor vai assumir? Eu conheço de passagem, né? Porque umas duas vezes, uma eu fiz missão em Lizarda e a segunda fui atender confissões em um período da quaresma. Sim. A população é quase a mesma coisa por elas, né? Dois mil e poucos habitantes. Certo. Já fica na divisa do Maranhão, né? A próxima cidade já é Alto Parnaíba, né? A diferença que eu vejo de Mateiros... Mateiros ainda tem várias opções pra você ir pra capital, né? Lizarda só tem uma. Uma estrada, né? O bom ou o ruim é aquela ali, né? Mais ou menos quantas horas de estrada de chão, de Palmas até lá? Não tenho ideia, mas deve ser umas seis, sete horas. Seis, sete horas de estrada de chão. Nós estamos falando, pessoal, de mais ou menos uns trezentos e poucos quilômetros. Trezentos e poucos quilômetros. De estrada de chão, de areia. Habitada, não. Não, quase não. Quase nenhuma casa. Se faltar gasolina... Fica ali até alguém passar. Porque posto não tem. Não. Meu Deus. Só em Palmas, né? Só em Palmas. Então, de Palmas até lá, tem que ir abastecido até o talo pra poder chegar lá. É, eu acho que a mais próxima deve ser... Tem uma cidade, é Dova Acordo. Ah, certo. E eu acho que depois só Palmas. Olha só. É um outro desafio, né? É um outro. É um outro desafio. Lá, Imaculada Conceição. É. Elisarda. Depois você pode colocar na internet. Vai ser agora o novo território de pastoreio do padre José Milson. Com certeza. É um desafio também. Porém, o povo com certeza deve estar esperando com muita alegria lá a chegada do senhor e tudo. E vai ser com certeza uma grande bênção. Agora, é interessante a gente escutar isso, porque já lá em Mateiros, se passava a média de oito horas, não é? Para chegar lá de carro, né? É, de sete... Sete a oito horas, né? De sete horas. E se chovesse muito, aí quase que o carro virava um tempo atrás. Virava, não. Quase que acontecia um acidente, né? Quando chove muito. Agora, eu lembro que lá em Mateiros, para ir para lá, era uma areia mais de deserto. Lá em Elisarda é também ou é mais o chão batido mesmo? Eu acho que é a mesma realidade. A mesma realidade. É. Tem muito barro também. Muito barro. Muito barro. Quando chove deve virar um sabão, né? É. Toda região lá é assim. E tem que ir devagarzinho também. É, devagar. Senão capota, roda... Nós estamos falando, pessoal, de Palmas, a sede da Diocese, a capital do Tocantins. Até lá, sete horas de estrada de chão. E quando chega lá, às vezes, tem comunidades que a pessoa vai para atender, comunidade rural, que passa quanto tempo? Eu não sei a realidade de Elisarda, mas lá em Mateiros, às vezes, passava o quê? Para chegar em uma outra comunidade para celebrar no sábado ou no domingo. É, duas horas e meia. Só que aí você vai, dorme, depois volta atendendo as comunidades, dá quase 24 horas de estrada. 24 horas de estrada. É, que você sai quatro da tarde do sábado, quatro da tarde do domingo, você está chegando em casa. Mas é uma experiência pastoral que muita gente não conhece, mas que ali, como padre, eu via as fotos, via os vídeos. Querendo ou não, mesmo com dificuldades e tudo, é uma realização também para o senhor sacerdotal, né? De ver o povo tendo a presença de um padre num lugar que é relativamente mais afastado, né? Mas isso é uma alegria. Pessoal, eu vou conversar muito hoje com o padre José Milson aqui. Eu queria lembrar para você, para você mandar esse link para pelo menos cinco pessoas, cinco grupos, enviar para todo mundo. Porque eu vou dizer uma coisa, hoje a conversa vai ser muito especial aqui no nosso Santo Flow Podcast. Padre, a gente falou da outra vez da experiência que o senhor teve morando aqui em Juazeiro, né? E hoje, como sacerdote, até que ponto foi importante a experiência devocional que o senhor teve e o quanto é importante essa experiência de devoção popular que hoje se vê na vida dos romeiros e se isso foi importante no crescimento, na maturidade cristã e na vivência cristã que o senhor teve até hoje como padre, né? Guto, o que mais, como se diz assim, moveu a minha vida ao passar pelo Juazeiro foi o amor o qual o padre Cícero tanto divulgou à Nossa Senhora, a Mãe das Dores, e ao coração de Jesus. Desde pequeno eu já era apaixonado pelo coração de Jesus, e quando eu cheguei aqui em Juazeiro, com toda aquela história da aparição ou sonho conhecido do padre Cícero com o coração de Jesus, pedindo como apelo de salvação para as almas, a consagração ao coração de Jesus. Então, esse foi o berço da devoção, que eu acho que é a devoção de todas as devoções, porque não é um santo... Sim. É o santo. É o santo. É São Jesus Cristo, né? São Jesus Cristo. É o santo dos santos, né? Sim. Que não é chamado de santo. Ah, o senhor está falando, brincando. Mas é o santo dos santos que eu vejo que sustentou toda uma cultura, toda uma cidade edificada no pilar verdadeiro, que é Jesus Cristo, a rocha. E eu vejo que tudo e aonde o padre Cícero chegou foi devido a essa consagração das famílias ao coração de Jesus. E eu lembro que, quando eu tinha acho que 12 anos por aí, eu fui no Crato, e eu olhei para o coração de Jesus lá no Crato. Da Sé? Da Sé. Lindo. Por ser a catedral, né? Mesmo ainda tinha uma sermãzinha do Crato na época, né? O senhor tinha, né? Tinha. Tinha, graças a Deus, né? E aí, quando eu cheguei lá para o CAC, e saber de toda a história, né? Do padre Cícero lá também, pia batismal, tudo dele lá. Eu olhei para o coração de Jesus e pedi a ele para me levar para o seminário. Vem, brotou do coração. E eu percebi que, enquanto eu quis ir para o seminário, com as minhas próprias vontades, com as minhas próprias forças, eu não consegui. E eu vejo, misticamente, que eu fui levado por ele. Até tem uma cena que me marca muito, que quando os seminaristas chegaram na capela lá em Palmas, eu estava no seminário e ninguém sabia nem quem era aquele, né? Então, eu vejo que eu fui levado por ele. Inclusive, foi no domingo da misericórdia que eu caí no seminário, né? Pela misericórdia dele. E eu vejo toda a condução dele, né? Todo o amor que eu tenho é ao coração de Jesus. Tudo por ele, né? A minha casula foi o desenho do coração de Jesus, né? E, quando eu fui para a primeira paróquia, eu vejo que o sinal daquela devoção, como você falou aqui, popular do Juazeiro, que eu cheguei na paróquia de, como se diz, de mamã na casa do cano, tinha a fita do apostolado. Aí eu olhei aquilo e disse, o coração de Jesus está falando alguma coisa. E aí eu vi a condução, a paróquia Nossa Senhora das Messeis, em Palmas, eu vi a condução do coração de Jesus nas coisas, nas realidades. E aí eu fui colocando, eu disse, olha, eu sou apenas um servo, né? É o Senhor que conduz. E impressionante, né? O que foi acontecendo. Eu não posso falar dessa realidade, dessa devoção ao coração de Jesus, sem falar também de uma pessoa muito simples da paróquia, que ouviu o apelo do coração de Jesus, que o apelo do coração de Jesus é fazer com que a gente saia da gente e vá o outro, né? Vá o doente, vá o pobre. E tinha uma senhora, né? Dona Elza, que um dia ela disse, padre, vamos visitar os doentes? Porque eu já tinha procurado e disseram até que não tinha doente na paróquia, né? Alguns ministros até. E ela disse, tem, padre, vamos visitar os doentes. Eu sei que só numa tarde, acho que a gente visitou uns 15 doentes. Certo. Que eu disse, meu Deus, brotou doente do chão. E aí a gente visitou, deu a unção e a comunhão a todos eles. E aí eu percebi que, por exemplo, às vezes eu vinha lá do centro de Palmas, que a paróquia era um pouco afastada, a pessoa que eu dava carona dizia, padre, muito obrigado, o senhor esteve na minha casa. Eu disse, eu estive na tua casa. Disse, teve, aquela senhora doente, que o senhor foi lá e tal. Então, eu fiquei um ano e meio, se eu não me engano, na paróquia. E eu percebi que no ano e meio que eu fiquei, eu consegui suprir o apelo do coração de Jesus na paróquia, porque aquela senhora ouviu o apelo do coração de Jesus e chamou o padre. Porque o padre não adivinha as coisas, tem que ter alguém que escute o pulsar do coração de Jesus e leva o sacerdote. E, através disso, eu percebi que, um ano e meio, a missão é como se tivesse sido dez anos. Dez anos de missão que se concretizou num ano e meio. Sim. Por isso que hoje eu estou aqui com a minha camisa do coração de Jesus, não é, padre? Olha aqui, é da veste sacra e, no final, ao final eu vou falar. Mas hoje é linda. A gente veste aqui as camisetas da veste sacra e eu estou aqui em homenagem ao padre José Milson com a camisa linda do coração de Jesus. Tem o coração de Maria e do coração de São José também. É a coisa mais linda. Mas é lindo ver se mover do coração de Jesus na vida do senhor. Inclusive, em Juazeiro, tem a devoção de fazer a renovação do coração de Jesus. Eu já andei por vários lugares por aí, já viajei e, assim, em outro lugar eu não vejo tanta potência a praticamente todas as casas católicas, uma vez por ano, fazer a renovação do coração de Jesus. Então, para você que está acompanhando, você pode fazer isso na sua casa. Não precisa ser do apostolado da oração para fazer isso. Não precisa pertencer ao apostolado da oração. Em que consiste a renovação do coração de Jesus e como é que as pessoas podem fazer? É comprar um quadro, intronizar? Qual é a etapa? Para você aprender como fazer a intronização do coração de Jesus na sua casa. Porque eu vou dizer uma coisa. Quem chega no Juazeiro, pisa e diz assim, essa terra é diferente. Essa terra brota fé. E eu tenho certeza que, vamos botar aí, 80%, 70% das casas aqui em Juazeiro fazem a renovação do coração de Jesus. Vamos botar menos um pouco, mas tudo bem. A grande maioria das casas de católicos fazem aqui a renovação. Isso tem um efeito espiritual na cidade. Tem um efeito espiritual nas famílias da cidade. Então, como proceder e como fazer a intronização e depois a renovação do coração de Jesus? Não explicar o rito, mas, mais ou menos, para a pessoa entender o que é isso. Então, quando Santa Margarida Maria aparece ao coração de Jesus, ele pede, nas 12 promessas, uma delas é a consagração da família ao sagrado coração de Jesus. E ali ele promete abençoar as famílias, abençoar a casa. Porque é você colocar Jesus como rei, como centro, como dono da casa. Aquilo que eu fiz na paróquia, ele era o administrador, era só o servo. E aí, quando Jesus pede, ele promete. E uma das coisas, ele vai concedendo as graças e as bênçãos, porque ele vai conduzindo. Você vai colocando ele como centro. E quando Jesus pede também aqui em Juazeiro, ele pede isso. E pede também a renovação, que é uma vez por ano, naquela data que foi intronizada, a renovação. Não é obrigatória a renovação, mas a consagração é um apelo do coração de Jesus. Toda família católica deveria fazer, eu acredito. Não é que tem que fazer, mas ela tem que se sentir na liberdade de que, assim, Jesus precisa ser o rei da minha casa, ser o centro da minha família. Ele tem que conduzir. E as graças e bênçãos da criança nascer vendo o coração de Jesus de Maria na parede. É, coisa linda. Vendo que ali é a casa de Jesus, que Jesus é o dono. E que hoje a gente tem visto tudo, até imagem de serpente. A gente vê na parede, mas não vê Jesus e Maria, não vê um símbolo cristão. A gente chega nas casas, é um quadro imenso do dono da casa, da dona da casa, do casamento. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não vê. Aí, fruto disso, a gente percebe, né? A pessoa diz, ah, padre, é difícil eu ir para a missa. Claro, você não vê nenhum sinal religioso na parede que desejo você tem de rezar. Que desejo você tem de ir à missa, né? Mas se você só vê novela, só vê televisão, só vê foto de gente, só vê bicho, você vira bicho também, né? É verdade. É verdade. Para entronizar, você compra um quadro. Você compra o quadro. Coração de Jesus e Maria. E Maria, ou só o coração de Jesus. Pode ser só também, né? Pode. Se você já tem uma Nossa Senhora Aparecida. Ah, entendi. Não precisa multiplicar as imagens também, né? Mas a consagração é ao coração de Jesus, entronização ao coração de Jesus. E também pode fazer uma consagração ao Imaculado Coração de Maria. Para entronizar, precisa ser um padre ou um diácono? Ou se não tiver, pode ser o dono da casa? Se não tiver, pode ser o dono da casa. Ele manda abençoar o quadro. Manda abençoar. O padre, o sacerdote abençoa, ou o diácono. Certo. E ele pode fazer a entronização, né? Não tendo o padre, o pai, o dono da casa, né? Inclusive, no rito, é muito belo porque o dono da casa tem um momento que o dono da casa coloca ele, né? É a coisa mais linda. Entregando o domínio da casa, de todas as propriedades, tudo é do coração de Jesus. Ele que vai conduzir, né? E quantas vezes dá errado na nossa vida, né? Quando nós queremos conduzir, quando nós queremos ser, né? Eu me lembro quando, na paróquia que eu estava, né? Às vezes as pessoas diziam, padre, o senhor tem que dar um grito lá no púlpito, né? E aí eu dizia assim, não, por quê? Tem que ser mais brabo, mais brabeza não leva ninguém para o céu, né? Eu sempre olho assim e digo, como Jesus agiria diante disso, né? O púlpito não é para se brigar, não é para reclamar, né? O púlpito é para falar da palavra de Deus, né? Tem os momentos que você tem que ser mais firme, né? Mas não no púlpito, né? Ali é Jesus que conduz, né? Então, ali não é o padre José Mils que conduz, não é o padre José Mils que prega, né? Ele que fala em nome dele, mas é o próprio Jesus ali que fala, né? Então, não é momento, né? De ser firme, né? E eu fui aprender isso na devoção do coração de Jesus, né? Ali não é lugar de falar de política, não é lugar de falar de prefeito, né? Ali é lugar de falar do evangelho, né? Tem outros lugares que a gente pode, né? Gritar até, bater na mesa, né? Mas... Então, no caso, pessoal, você pesquisa aí na internet, rito de intronização e renovação do coração de Jesus, tem em diversos lugares. Tem. Aqui em Juazeiro, a tradição é que se cantam algumas músicas e tudo que são tradicionais, mas também não é obrigatório cantar. Pode só rezar o rito, cantar a música o que quiser. E aqui, ao final, se serve um bolinho, um biscoitinho, uma bolachinha, um cafezinho, com chá, mas também não é obrigatório. A pessoa não precisa nem chamar convidados, né? Aqui em Juazeiro chama, a maioria das pessoas chama convidados, a casa fica lotada. Os parentes vêm naquela data, né? Os irmãs, os amigos, aqui é muito tradicional isso. Agora, se a pessoa não quer fazer assim, basta juntar a família e fazer. O importante é que o dono da casa, a dona da casa, junto com seus filhos e tudo, faça esse momento de renovação, intronização e depois a renovação ao coração de Jesus. E o bonito aqui, Guto, é que, por exemplo, a pessoa é devota de Santo Antônio. Então, ela faz a renovação do coração de Jesus naquele dia, às vezes, né? Ah, entendi. Então, para dizer assim, Jesus é o rei, né? Mas, como se nós termos também um santo de devoção, né? Mas a oração principal não é ao santo. Você vê que a devoção aqui em Juazeiro, ela é purificada. Ela é cristocêntrica. Você vê que qualquer renovação que você vai, se é dia de um santo, tem a devoção mais voltada para o centro. O coração de Jesus, o coração de Maria, né? A devoção da igreja, né? Maior. Sim, que coisa linda. Agora, padre, eu lembro de toda a história do senhor, de quando foi entrar para o seminário, já com uma idade que não era tão jovem, né? Com que idade que começou para fazer o ensino médio? Vinte e quantos já tinha? Acho que eu já tinha uns vinte e oito. Vinte e oito, né? Vinte e oito anos para fazer o ensino médio e trono seminário com trinta e... O senhor lembra mais ou menos, não? Acho que trinta e um, por aí, trinta, trinta e um... Por aí, né? Estou lembrando mais não. Mas, assim, até que ponto atender ao chamado e procurar a sua vocação como padre tem uma idade? Porque tem algumas regras em seminários, depois dos trinta, trinta e cinco, tem seminário que não recebe mais. Mas, até que ponto é a idade que estabelece a possibilidade de você ingressar para ser padre ou não? Porque virou, às vezes, vira um estigma. Tipo assim, o cara já teve trinta e cinco anos, quarenta anos, trinta anos, mas está ali, não tem nenhum impedimento, quer ser padre e fica naquela situação difícil, né? Que talvez o senhor tenha enfrentado, mas, graças a Dom Alberto, na época, ele acolheu e foi fazendo todo um processo, depois Dom Pedro e tudo, acolheu. Já tinha praticamente trinta anos, né? Quando entrou no seminário. Então, até que ponto a idade deve estabelecer que a pessoa vai ingressar para ser sacerdote ou não? É mais um, como é que eu posso dizer, uma visão, por conta que a pessoa já tem uma certa idade, ou o que o senhor pode falar sobre isso? Quando eu fui acolhido na Arquidiocese de Palmas, até então eu não entendia o porquê as outras dioceses não acolhem pessoas depois do ensino médio, tipo um... Trinta, vinte e trinta anos, né? Eu, quando eu fui aceito na Arquidiocese de Palmas, eu entrei num propedeutico, né? Tinha meninos de onze anos, naquela fase de onze anos, ainda fazendo o ensino fundamental, que era seminário menor, e propedeuticos. Os propedeuticos, acho que o mais velho... Dezessete, dezoito, por aí. Dezessete, dezoito anos. E tinha um, eu, e tinha um que era mais velho do que eu. Certo. Já tinha um, né? E aí eu percebi que a cabeça da gente era diferente, a forma... Então, é muito difícil para o reitor formar... Quem já está numa certa idade. Uma pessoa que está numa certa idade, que ele já tem um pensamento formado. Muitas vezes ele não quer se abrir à formação. Então, o maior empecilio não é nem a idade, é a pessoa, ela se esvaziar antes de entrar para o seminário. No meu caso, como eu já tinha uma experiência religiosa, eu me esvaziei de tudo aquilo que eu sabia, que eu tinha entendimento, e me deixei formar. O maior desafio é a pessoa, numa certa idade, se deixar se formar. Ela se esvaziar, como o nosso senhor fez, né? A Quê nos diz, né? Se esvaziar de si e ou aprender novamente, ou ver que a forma dela não era a certa, e ela se dobrar à formação. Então, eu fiz esse processo. Tem pessoas que não conseguem fazer. Então, é muito difícil. A não ser que o reitor fosse uma pessoa madura, muito mais experiente, né? Com uma turma somente daquela faixa etária. Entendeu. Mas eu vejo que não é empecilho para a pessoa que já terminou faculdade, para isso, para aquele outro, para ser sacerdote. Até porque nosso senhor não chamou gente tão nova, né? Pedro, eu acho que já era velho, né? É. E tantos. Então, a gente tem que olhar... E hoje, alguns aí têm pensado de uma formação personalizada, né? Tem seminário já que se trabalha isso, né? Então, eu não posso formar, botar todo mundo de uma forma única, né? Eu tive um reitor, né? O padre Carlos, venezuelano. Ele não formava massa, né? Ele formava pessoa no individual, né? No processo de cada um, na lentidão, que eu era lento para aprender, né? Então, se não fosse a paciência dos formadores também, eu não tinha chegado ao sacerdócio. Então, hoje é uma formação personalizada, né? Individual de cada pessoa, né? Então, os seminários têm que avançar nesse ponto. Alguns seminários que não acolhem, né? E devemos acolher. Porque tem várias formas da pessoa ser padre. Às vezes, ele fica numa paróquia dois anos, né? Com experiência prática ali. Com experiência prática. Até porque a pessoa que pensa o sacerdócio, ela não tem que pensar em tempo. Achar que, porque fulano de tal está indo para o seminário maior, eu estou ficando em um seminário menor. Cada processo é um processo. Cada tempo é um tempo. E outra, não deve ter pressa. Uma coisa, eu sempre tive isso comigo, uma coisa que é para sempre, casamento, sacerdócio, é para a vida toda. Então, se é para a vida toda... Não tem pressa. Não tem pressa. Isso é lindo, viu? Olha, pessoal, vamos lá. Olha, a conversa está muito boa aqui. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Então, você pode colocar aí já nos comentários algumas perguntas. Daqui a pouco eu vou abrir. Vou olhar aqui no celular algumas perguntas. Mas, assim, eu quero tocar num assunto, porque o padre José Milson teve uma experiência muito próxima à vida de Frei Damião, e não só à vida de Frei Damião, mas também à vida dos frades capuchinhos em geral. O senhor conheceu outros frades e tudo, né? E, assim, eu queria tocar nesse tema, o tema dos santos escondidos, porque o Frei Damião era um exponencial, a gente sabe, né? Ele... São muitas e muitas as histórias que a gente escuta, não é? Mas muitos que acompanhavam o Frei Damião, ou até que não acompanhavam, por exemplo, eu não sei se o Frei Roberto, por exemplo, acompanhava o Frei Vigílio, mas ali deve ter convivido, ou ter tido alguma aproximação, o Frei Jesualdo e tal. Então, muitos que acompanhavam o Frei Damião eram tão santos também como o Frei Damião, mas que não tinham reconhecimento em si, não tinham aquela coisa toda. E como foi essa experiência com aqueles que o senhor chegou perto, confessou, ouviu, e que eram santos escondidos na época das missões do Frei Damião, e que deveriam ser muitos, talvez, né? É verdade. Aqui em Juazeiro tinha o Frei Jesualdo, que não precisa nem falar, né? O povo de Juazeiro era muito santo, né? É, agora que é, né? Frei Roberto... De Fortaleza, né? Recém falecido, né? Agora na Covid. Eram santos, né? No nosso tempo, escondidos, né? Que eu acredito, ainda até falei para o senhor hoje no processo de Frei Roberto, muito santo, que uma vez eu perguntei para o Frei Roberto, né? O contato dele com o Frei Damião e tal. Ele disse, olha, Frei Damião, como eu, como o Frei Miguel de Aracaju, nós pregamos missões para defender a fé, né? Defender a fé do protestantismo, né? Esse concílio de Trento, no concílio de Trento, né? Começou. Então, cada região tinha um. Tinha Frei Miguel em Aracaju, tinha Frei Damião rodando a maioria das regiões aqui no Nordeste. E Frei Roberto também foi para a Amazônia, ele contou algumas histórias, né? Acho que a província do Maranhão também era uma só. E Fortaleza, né? Então, eles eram, como se diz, a trombeta de Deus. alertando o povo a não ser enganado pelo protestantismo, né? E Frei Miguel de Aracaju, né? Está em processo. Se eu não me engano, foi o Dom Henrique que abriu o processo dele na época. Frei Miguel, quando a gente sempre passávamos, acho que umas três vezes passamos por Aracaju, ele viva ainda. E eu perguntei para ele se ele teve algum contato com o Frei Damião que marcou a vida dele. E Frei Miguel falou o seguinte, que uma vez ele foi em Alagoinhas pregar umas missões com o Frei Damião. Quando chegou lá, teve um endemoniado, né? E um endemoniado, e Frei Damião estava atendendo confissões, não queria ser interrompido. E o povo gritava para o Frei Damião que tinha um endemoniado, né? E Frei Miguel falou o seguinte, que Frei Damião mandou um recado para ele. Disse, vá lá e fala que eu mandei ele sair. Aí Frei Miguel disse, mas eu não tenho tanta coragem assim como você, né? Aí ele disse, já que você está mandando, eu vou falar do jeito que você falou. Vou dizer, olha, saia daí que Frei Damião mandou. E aí disse que o demônio obedeceu, né? E quem ficou famoso lá na região? Foi Frei Miguel. Foi Frei Miguel, né? E Frei Miguel disse, não. O demônio saiu porque eu mandei ele sair que o Frei Damião mandou, né? Então, era um homem muito santo, muito piedoso. Tivemos experiências até com objetos abençoados por ele. Tanto eu como o Frei Lúcio, o irmão Galileu que conhecia ele mais de perto, né? Então, são santos, né? Que não são tão conhecidos e que um dia, como o Benigna, né? Que de uma hora para a outra explodiu, vai ser reconhecido, sim. Acredito que Frei Miguel, santo de Fortaleza, Frei Roberto, né? Frei Miguel em Aracaju, né? Frei Fernando também muito santo. O amigo de Frei Damião. Tive com ele antes de morrer, acho que dois anos antes. Mas tivemos lá na vila... Mas que a confissão com ele era sensacional, né? Na Vila Franciscana. Tive essa experiência, né? De confissão com ele. E lembro que quando eu fui me levantando, ele puxou no meu braço. Puxou no meu braço, eu caí na cadeira de novo ali nos pés dele. E ele fez algumas perguntas, né? Então, ele tinha também esse dom, eu acredito. Não tenho dúvida que o dom que o padre Pio tinha, né? Com o Frei Damião eu não tive a graça de me confessar, conheci. Mas com o Frei Fernando ele tinha. Era um dom como de prescrutar alguma coisa no coração, alguma coisa nesse sentido? Era. De pecados que, assim, você às vezes está esquecido, né? Ou a timidez, ou algumas situações não permite. E aí ele deu absorvição e eu fui me levantei, né? Quando eu fui me levantando, ele pegou no meu braço, disse, não, vou ter que te dar absorvição de novo, né? E aí... Foi perguntando algumas coisas que... Aí eu disse, é verdade. Então, me aconselhou, tal, reanimou na missão depois, com toda aquela caridade, né? E a gente ficamos, acho que, três dias com ele lá em Quebrangulo, e eu perguntei para ele se ele podia me contar algum milagre de Frei Damião, né? Ele contou duas coisas muito simples, muito simples, que, para muitos, pode não ser milagre, mas que, para ele, o milagre era a vida dele. Porque tem algumas histórias que se tornam lendas. Lendas. Tem milagres que realmente são milagres, e milagres sérios de gente que voltou a enxergar, de gente que foi curado de tantas e tantas outras coisas, doenças incuráveis e tal, e que é realmente verídico. A gente conhece pessoas daqui que não era para ter vivido, e hoje estão vivas, e não era para ter, por intermédio da graça de Deus por Frei Damião. Mas o senhor perguntou dois milagres. Há um homem que conviveu quantos anos com o Frei Damião? Não tenho nem ideia. 50 anos com o Frei Damião. E o que é que ele contou lá? E aí ele falou um milagre, que para ele era um milagre, né? Ele disse que... Às vezes, até eu pensei assim, mas onde é que está o milagre aí, né? Eu não entendi no momento. Hoje eu entendo. Ele falou que chegou numa cidade com o Frei Damião e disse que... A mulher perguntou. Meu padrinho, Frei Damião, o que é que o senhor mais gosta de comer? Aí Frei Damião disse assim. Ficou caladinho, né? Que ele não gostava de dizer. Ele comia de tudo. Tudo que oferecesse, ele comia. Só que ele já estava bem idoso. Ele gostava muito, quando jovem, de girimum com leite, né? Abóbora com leite, né? Para quem não conhece o girimum. E aí, Frei Fernando respondeu. O que ele mais gosta é de girimum com leite. A senhora pode dar girimum com leite a hora que for para ele. O que ele gosta. Só que o médico, ele gostava, na verdade, mas tinha proibido por causa da idade, né? Dava desarranjo nele, né? Desarranjo. E aí, quando era no café da manhã, tudo preparado para os missionários, para os freios, para os padres. E na mesa de Frei Damião estava lá um prato de girimum com leite. abóbora com leite. E aí, no café da manhã, no almoço, almoço para todo mundo, meu padrinho Frei Damião girimum com leite. À noite, girimum com leite. Meu Deus. E aí, teve um seminarista, segundo o Frei Fernando, que disse para uma mulher, disse, olha, ele já está idoso, dê uma sopinha, né? Dê alguma coisa mais leve, uma papinha. Ela disse, não, meu padrinho é santo. Ele só come girimum com leite. E oito dias de missões, girimum com leite. E haja banheiro. E Frei Damião, desarranjando direto, né? Meu Deus. E aí, quando terminou as missões, na segunda-feira, os dois, numa caminhoneta, na estrada, Frei Fernando perguntou, e aí, Damião, gostou do girimum com leite? E aí, a resposta de Frei Damião foi essa. Ele disse, ô, Fernando, doeu. Doeu. Eu passei mal a semana toda. Ele disse, mas é, a mulher perguntou o que é que você mais gostava, você não falou, eu respondi. Ele disse, ô, Fernando, como é que eu ia responder? Você já tinha dito que eu gostava de girimum com leite. Se eu dissesse para ela que eu gostava de outra coisa, eu estava dizendo que você é um mentiroso. E, em uma santa missão, a gente está para pregar a verdade. se eu dissesse que gostava de outra coisa, eu estava dizendo que você era um apóstolo da mentira. E aí, ele disse que chorou naquele dia, porque aquilo tocou o coração dele. E outra foi, ele falou que, uma vez, o pneu furou na estrada e ele foi pedir socorro à uma senhora. Quando chegou na beira da estrada, na casa, com o Frei Damião, a mulher ficou desesperada de alegria. É Frei Damião na minha casa. É Frei Damião na minha casa e correu e foi fazer uma vitamina para ele, a princípio. Nervosa. Nervosa. Desesperada. Um santo em casa. Ave Maria. E ela correu, fez um copo de liquidificador de vitamina e deu um copo para ele, ele tomou. E aí, antes dele secar o copo, ela... Tome mais, meu padrinho. Tome mais, meu padrinho. O senhor deve estar fraquinho, andou muito. E ele tomou o copo de vitamina. E aí, o Frei Fernando veio buscar ele, agradeceu a mulher e tudo. Quando o Frei Damião saiu, a mulher foi experimentar o copo de vitamina, disse, eu vou tomar o restinho, botar um pouquinho aqui no copo de um santo e vou tomar. Na hora que ela colocou na boca, só tinha sal. Ela confundiu o açúcar com sal. Com sal. Desesperada. Aí, Frei Damião não falou nada. E aí, ela era longe onde ele estava. Ela juntou dinheiro, não dormia, ficou desesperada de se eu podia ter matado ele, a pressão dele e tal. E ela foi na cidade que ela soube onde ele estava para pedir perdão, desculpa, que não foi porque ela quis. E ela não conseguiu. A multidão, era muita gente, 70 mil pessoas, mais ou menos, quando ele chegava, 50 mil. E ela falou para o Frei Fernando. E aí, Frei Fernando brigou com ele. Ele disse que brigou com ele porque ele não falou nada, porque ele não reclamou que estava com sal em vez de estar com açúcar. Ele podia morrer, não é? Podia morrer. É isso que ele falou. E aí, disse que ele olhou para o Frei Fernando e disse, ô, Fernando, você não viu o amor que aquela mulher me dava aquela vitamina? É que fazia eu beber. Então, ele disse que, o milagre para ele era isso. Não era o que o povo atribuía de cura disso, daquele outro, mas o milagre era ele. Era a vida dele, era a entrega dele. Quando tinha alguém conversando com ele ali, o mundo acabava. Só existia ele e aquela pessoa. Ele ficava nervoso quando alguém tirava ele do colóquio. essa presença de Frei Damião com os atendimentos é um exemplo tão grande, principalmente para esse tempo que a gente está passando, não é? De alguém chegar diante dos sacerdotes e se sentir só ela ali. Ter atenção, ter a graça de ser aconselhado, de estar ali. sem pressa, sem correria. Tem tanta coisa para resolver que, às vezes, se ele não se entregar mesmo ali e dizer não, é o único momento dessa pessoa e tem que olhar diante de toda correria, de tanta burocracia, de tanta coisinha, ele tem que pensar na salvação das almas. Se ele não pensar primeiro na dele, porque o trabalho dele é aquele, o roçado dele é ser padre, as outras coisas são acidentes da vida. Então, se ele não pensar que tudo se resume ali, ele e aquela alma e que ele pode salvar aquela alma e que ele pode ganhar a salvação da alma porque o perigo de hoje é você fazer tudo, tudo, para não fazer o que você deveria fazer. Primeiro, rezar e, segundo lugar, ser aquilo que Deus te chamou a ser. Padre, pai, mãe. Hoje, como diz São Gaspar Bertone, o mundo anda num ritmo que nós fazemos tudo. Às vezes, tem até sacerdotes que fazem igrejas lindas, mas não é presente. A igreja é pedra, não que seja errado, mas ele tem que ser o amor, o amor para aquela pessoa que busca. é difícil, no corre-corre, é. Só que aí a gente tem que, como tantos santos, se domar ali e estar ali, morrer ali naquele momento para aquela pessoa, para ouvir. Então, essa assídia, vai dizer São Gaspar Bertone, tem tomado conta da nossa vida, da vida atual em geral, e mais ainda dos sacerdotes, que têm buscado fazer tudo. Muito bom fazer tudo, mas não faz aquilo que devia fazer. Isso é realmente muito importante. O Frei Damião passava o quê? Quantas horas geralmente em confessionário? Tantas horas. Dependia da missão também, não é? Dependia da missão. Mas é interessante que a vida do próprio Frei Damião ali era um resumo da vida de que é para ser de qualquer padre. Celebrar, atender confissão, fazer missão, os sacramentos, e pronto. Claro, era uma graça especial, mas ali era uma expressão daquilo que é a vida de qualquer sacerdote, a vida de qualquer sacerdote. isso é lindo demais. Mas eu sinto um pouco dessa limitação hoje de uma presença um pouco maior, principalmente nos confessionários. A organização, a burocracia, os cronogramas, o planejamento, as reuniões, não é? Porque, às vezes, o cabra faz uma reunião para decidir como vai ser a próxima reunião. É verdade. Às vezes, pessoal, a gente vai se reunir para preparar a reunião que vai ser tal dia. Então, assim, de tanta reunião em reunião em reunião em reunião, às vezes, fica defasada a presença no confessionário, do aconselhamento, da direção espiritual, da própria presença nos sacramentos e tudo. E é importante que tenha nas igrejas essa presença de sempre ali. Não é sempre, claro, porque tem tudo que precisa ser. Mas ter uma periodicidade que seja... que possa alcançar as pessoas com essa questão da confissão. Que eu imagino... O senhor, de uma forma especial, é um sacramento que chama muito o senhor. Onde o senhor chega... Claro, todo sacerdote, mas de uma forma especial e tudo. Mas é a confissão, eu imagino como a graça que é o sacerdote chegar e a presença dele no confessionário. E é onde o senhor se realiza muito também. Só que, você falando de reunião, o pior... O pior de ter muita reunião é não ter reunião. é paróquia que não tem nenhuma reunião. Você quer ter e não tem. Porque, não sei se não é costume, mas a pior coisa é você chegar numa paróquia, chamar para reunião e não aparecer ninguém. Sim, sim. Porque eu vejo muitas críticas sobre reunião, só que o padre não faz as coisas só. A igreja não é dele, é da comunidade. tem coisas que o padre começa a tomar atitudes porque o povo não quer saber. Padre marca, não aparece uma alma. Então, o pior de ter muita reunião é não ter nenhuma. Que aí você começa a tomar atitudes que não deveria, você se sente só e chega um momento que você desanima. porque precisa, as reuniões precisam, só que elas não podem tomar o espaço, o tempo. E o pior é quando o povo não quer se confessar de jeito nenhum. Não quer e você peleja, já tem lugar que te afoga. Aqui em Juazeiro eu não posso me sentar nem debaixo. Eu lembro que de uma vez que o senhor veio ficou o quê? Eu nem lembro. De 10 horas da manhã na matriz até praticamente 10 horas da noite. Não lembro. Foi de 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Foi de 2 horas da tarde até 11 horas e o pessoal teve que atalhar ali porque senão eu não sentia mais nem os pés. O povo tem sede, né? O povo tem sede. Para cá. Nem em todos os lugares. Nem em todos os lugares. As capitais eu vejo que é mais fervorosa. eu acho que nos interiores está se perdendo. Que o povo acha que é mais fervorosa. Não. Eu tenho percebido não é só lá. O interior de Pernambuco também percebi que o povo não está buscando mais a salvação da alma. Por isso que os consultórios estão cheios gastando até o último centavo atrás de psicólogos sendo que muitas vezes é problema da alma. problema de pecados mortais que precisam ser confessados. Então o pior de muitas reuniões é não ter nenhuma. E o pior também é a pessoa hoje se sentir autossuficiente ao ponto que ela não precisa se confessar. Ela vai na igreja como um evento social porque todo mundo vai ou porque alguém vai porque pai vai mãe vai mas ela não vai porque ali é uma comunidade cristã onde eu me reúno ali eu sou um corpo ali eu me sinto membro ali eu sou família de Deus. Existem esses dois extremos muita e nada. Falando de confessionário alegria você chegar em um lugar ter confessionário eu fui nas Clarissa lá em Campina Grande tem um confessionário lá que só toca o sininho as irmãs você só escuta sabe nem quem é está lá do outro lado é uma irmã que está confessando daqui a pouco chega um fiel então a importância dos confessionários também está se perdendo os sinais nas igrejas a questão física a questão visível do confessionário eu chego numa capela ou numa igreja e eu digo onde é que eu posso atender não acho um lugar não tem um confessionário no banco da igreja não é propício na sacristia tem gente então se você por exemplo não vê o lugar físico você não vai se aproximar então cada vez mais o povo está ficando distante da confissão porque você pensa em tudo na igreja de jarra a catiçais mas não não lembra do instrumento maior depois do altar para mim é o confessionário não tem outro é verdade para se salvar olha eu vou abrir agora para perguntas você pode fazer a sua pergunta o que quiser sobre a igreja sobre a vida do padre José Mios fique à vontade a gente vai trazer algumas perguntas aqui e você pode fazer a sua pergunta nos comentários tá bom fique à vontade faça aí a sua pergunta nós estamos ao vivo aqui no Santo Flow hoje então você pode fazer a sua pergunta que a gente vai tentar trazer aqui hoje para a gente conversar um pouco com o padre José Mios e ele também trazer a resposta na medida do possível perguntas sobre alguma dúvida que você tenha fique à vontade a Chaguinha está dizendo assim gosto muito da simplicidade deste padre o conheci na live da irmã Isabel Sabará estava numa live você participou de uma live de Palmas de Palmas ah certo a confissão é um sacramento libertador a Camila está falando aqui a confissão nos permite manter a comunhão com Jesus na Eucaristia assistir várias vezes muito bom testemunho maravilhoso lembrando que a gente está ao vivo e essa de hoje é um novo não é o mesmo episódio do padre José Mios da outra vez a gente está ao vivo com outro episódio é um episódio especial é um episódio 2 está certo e eu acho muito importante o testemunho na vida de um sacerdote fique à vontade está certo faça aí a sua pergunta vamos ver aqui a Helenise está dizendo que o senhor deu um livro de Frei Damião para ela Helenise há muitos anos atrás Maria Silveira é verdade que Frei Damião levitava aprovar isso assim em público é complicado mas tem muitas histórias tem histórias que tipo assim ele estava aqui e às vezes estava ali e não dava tempo ir assim é acompanhar acompanhar não sei se é coisa de devoto mas eu percebi ah o senhor percebeu isso em Loco o senhor estava lá presencial eu percebi porque você estava ali do lado e parece que ele estava andando muito devagar na época que já fazia um cordão de um lado e do outro para ele passar e de repente você mudava a vista que você saia do meio do povo ia num outro quarteirão no outro para acompanhar às vezes quando chegava não conseguia mais é algo não sei eu senti isso a Rosângela está perguntando o que é mais desafiador na vida no sacerdócio na opinião do senhor o mais desafiador é o que a gente pode trazer aqui é é quando a minha experiência é pouca de três anos é primeiro a desobediência aquele que nosso senhor coloca como como enviado dele a um lugar a desobediência é um ponto o segundo ponto desafiador é quando você chega em lugares que você não percebe é a comunhão na vida de comunidade né em que as pessoas não estão muitas vezes a serviço de nosso senhor mas de pessoas entendi de padres isso atrapalha imensamente de padres que passaram de padres é né que às vezes as entravas nas comunidades nas comunidades por causa de pessoas né às vezes ela não quer o senhor está ali há 10, 20 anos e às vezes pensa que é o dono a dona da igreja e o padre tem que ir trabalhando e aos poucos e resolvendo as situações mas eu acho que em todo lugar encontra aquela pessoa que é como se fosse ali a dona da chave ou o dono da chave né isso é muito preocupante e também quando você chega num lugar que está como se diz assim enrijecido ao ponto que você não consegue fazer com que as pessoas vá delegando o lugar né chega um momento na vida né eu gosto muito daquele evangelho que essa semana aí nosso senhor inicia o ministério dele porque João está na cadeia né para morrer e João ele mostra aos discípulos dele nosso senhor e diz olha eis o poder de Deus tem hora na nossa vida que tudo a gente tem que dar tchau a gente tem que ir delegando pessoas para dar catequese né a pessoa tem que ir delegando pessoas para tomar conta do jarro que padre Murilo né quando era vivo mandou guardar tem hora porque a gente vai passando tudo tem que passar tudo tem que passar e isso atrapalha a vida de comunidade né isso entristece se adoece isso faz o padre morrer é verdade tem muito padre morrendo por aí eu acho que por causa disso os donos da igreja é os donos isso é muito interessante e o padre está ali também de passagem né eu 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 analisando esses dias né e eu falava né algumas pessoas dizem padre o tempo está passando rápido eu digo você se engana o tempo é o tempo desde que nosso senhor criou é o mesmo né nós estamos passando e o povo se engana achando que é o tempo né nós estamos passando pelo tempo o Paulo Henrique está dizendo que ele é ex-irmão da toca de Assis né foi convidado pelo padre José Milso e está no seminário terceiro ano de filosofia entrou com 43 e hoje está com 45 o Paulo Henrique né o senhor conhece ele né ele está dando aqui o testemunho aqui olha só que maravilha vamos trazer aqui é padre estamos te esperando em Ibirité Minas Minas é qualquer dia né qualquer dia qualquer dia se Deus quiser é vamos ver aqui as perguntas que o pessoal está fazendo aqui eu vou trazer aqui é deixa eu ver fico feliz Guto quando um padre com comportamento de padre hoje é comum ver padre participando de festas e as pessoas dizem que é normal é a Carla Moreira está dando aqui a opinião dela eu vi o senhor do início do Santo Flor eu acho lindo os padres oro por ele todo dia eu ri muito com a sua história aqui outra pergunta para entronização do coração de Jesus não pode ser uma imagem tem que ser um quadro pode ser imagem pode ser imagem pronto é melhor o quadro mas pode também a imagem onde saber a história de Fred Damião tem um filme né parece tem um filme tem livro tem livro padre Gabriel tem um livro e tem outros também que podem ajudar sobre Fred Damião esse padre fez missão em minha paróquia aqui em Palmas ele é muito especial para mim muito simples a Deuzelina sabe quem é a Deuzelina um abraço está mandando um abraço aqui Guto a minha mãe tem uma medalhinha que recebeu de Fred Damião já considera uma relíquia guardamos com muito carinho não entendi essa aqui eu não vou aguentar tem coisa que eu não que eu não conto a Camila colocou aqui o Guto a nossa Ébica Mago da Igreja Católica ela está me chamando de Ébica Mago da Igreja Católica adora adora o Santo Flor eu fiquei me imaginando agora com uma peruca é porque a Ébica Mago fazia entrevista né eu era apaixonado por ela eu ficava debaixo do sol era apaixonado por ela como assim como é que eu achava a mulher mais bonita aquelas revistas Hermes né as vezes vinha ela na capa meu Deus achava linda ai meu Deus ela vai morrer ela mexeu com com o difunto mas não tinha outra pessoa para o senhor achar a mais bonita do mundo não não bonita elegante e se eu fosse padre na época que ela tinha morrido eu tinha dado o selo igual ao padre o padre como é o nome dele não 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 como como é o padre Marcelo né eu fiquei com inveja na época ela era muito bonita nossa meu Deus pelo amor de Deus ai eu vou morrer eita me desculpe meu Deus eu descontrolei moça ela era uma mulher muito bonita fina a DC eu vejo até hoje ai meu Deus a DC Gonçalo moça existe uma pessoa mais livre do que aquela é verdade é verdade é verdade ai meu Deus do céu agora eu vou morrer viu ui Jesus a DC a Ebe Camargo vamos lá ai meu Deus do céu quase que eu morro vamos lá os pecados esquecidos que não lembramos mais o que fazemos a Luzia de Lizarda da sua próxima paróquia ela está assistindo a gente se esqueceu esqueceu não tem como está na misericórdia de Deus agora no momento que lembrar tem que procurar o sacerdote sim a povo está tudo rindo aqui rapaz morrendo de rir com o padre José Milson Luz padre as missas aqui na serra em Palmas bora para o morro do limpão celebra a missa o padre é um ser humano incrível como é que está a missa do limpão lá na pedra de vez em quando acontece tem acontecido ficamos parados um tempo porque na época da chuva não dá aí agora eu voltando a gente vê direitinho sempre que eu puder passar por Palmas ou se o padre Eduardo Zanon se eu tiver essa graça dele também ano passado ele fez o desafio dos quatro seis finais de semana eu acho maravilha um abraço ao padre Zanon padre Zanon quero muito ir aí em Palmas também para fazer um santo flow com ele acho que vai valer muito a pena um bate-papo com o padre Zanon e também quero muito de verdade entrevistar o Dom Pedro o Dom Pedro tem muita história e eu quero muito diga a ele quando eu for em Palmas parabéns para ele hoje hoje é a ordenação presbiteral e aniversário de ordenação presbiteral para o Dom Pedro que é o arcebispo de Palmas e quero muito entrevistar o Dom Pedro mas que bom vamos ver aqui a pergunta é essa daqui padre o Airon sou de Belo Jardim e entro no seminário quarta-feira olha que bom alguma dica para essa vivência uma dica inicial para quem vai entrar no seminário tem diga aí é a mesma frase que eu recebi de um sacerdote eu eu dou para ele ou para qualquer um que vai entrar tudo está para começar esquece o que passou se esvazia nosso Senhor para iniciar a missão dele ele se esvaziou como eu falei esvaziar de conhecimentos de tudo para deixar se formar e nunca pensar no tempo porque fulano está indo para a teologia está indo para o terceiro eu estou ficando no segundo eu estou ficando mais um ano o reitor pediu para voltar para casa o tempo meu não é o do outro o tempo céu é o tempo de Deus o dia da tua ordenação se tu foi verdadeiramente chamado já está no coração de Jesus você tem que olhar além das questões que estão acontecendo e eu gosto muito da passagem de Pedro Pedro ele afunda porque ele olha para o mar ele em algum instante ele tira os olhos de nosso Senhor ele olha para o mar ele afunda então se você olhar para as realidades para as dificuldades para a agitação do mar do cotidiano da vida no seminário você afunda mas se você olhar para os olhos de nosso Senhor você vai longe você chega no céu então é isso não ter pressa e olhar para os olhos de nosso Senhor que lindo e às vezes você diz assim nossa mas eu saí de um lugar eu rezava muito aí chego num lugar só trabalha estuda reza e aí lá eu rezava até mais lá na minha cidade e tal não sei o que mas ali você vai ser formado segundo o coração de Jesus para ser o padre que Deus deseja você não vai ser igual ao padre José Milson você não vai ser igual ao padre fulano e para que esse padre nasça é preciso o tempo de Deus não o seu é isso o Denilson está dizendo assim padre José Milson como é ser um padre nos dias de hoje com tantas ideologias sendo espalhadas por todos os lados rezando se você reza se você olha o coração de Jesus se você olha no olho dele que eu acabei de falar você não vai pelas ideologias você não vai pelos ventos contrários enquanto muitos estão descendo você continua a caminhada subindo então é preciso olhar para nosso senhor só para ele só ele então dificuldades em todos os tempos teve e era diante das dificuldades que surgia os grandes homens as grandes mulheres os grandes santos não foi no momento fácil que surgiu os grandes homens então é isso outra coisa estão perguntando aqui primeiro um abraço para o padre Luan Aguiar da diocese de Porto Nacional sua bênção padre ele está acompanhando a gente um abraço padre estudamos que maravilha um abraço para o padre Luan vamos ver o pessoal está dizendo aqui o santo flor é bom que além de aprender a gente morre de rir a Josinari está dizendo Guto quase morre de rir no primeiro episódio agora ele vai nesse ele vai nesse eu me vou porque meu Deus quase que eu morro aqui saudades meu amigo sacerdote quanto tempo ela foi da toca de Assis era a irmã Rafaela e o irmão Damião sempre conversou com ela hoje que maravilha que coisa boa um abraço para o Douglas para os seminaristas Douglas João Pedro e Jorge da arquidiocese de Palmas que estão acompanhando aqui o santo flor um abraço para eles um abraço eles são seminaristas lá padre Pedro que nós tivemos o ele ontem pelo celular oh padre Pedro ontem foi aniversário dele vamos ver aqui caramba Guto esse padre é diferente ele colocou todos os meus temores exatamente da forma que eu sinto nos mínimos detalhes que Deus o santifique obrigado padre o Airon que vai para o seminário quarta-feira disse que o conselho que o senhor deu tirou todos os temores que ele tinha agora entrar quarta-feira graças a Deus que maravilha vamos lá eu quero perguntar o seguinte o senhor é um padre que tem um misto passou pela toca de Assis é formado é um padre diocesano não é um freio não é um frado não é uma congregação e um padre pé no chão de uma vivência muito forte devocional um padre que ama a santa missa celebra todos os dias impretenivelmente seja onde tiver e pode contar que o senhor já celebrou até dentro do guarda-roupa só não o lugar para não ficar sem celebrar para não ficar porque a pessoa da casa ali não era católica talvez sim eu precisava não achava o lugar trancava o quarto tranquei abri tudo abri o guarda-roupa e celebrou é coisa linda só não podia ficar sem celebrar é coisa linda e também aberto as coisas espirituais eu lembro que o senhor me contou um dia de quando era peregrino peregrino era assim pessoal saia tipo assim vamos para a ilha do marajó passava 3 4 meses para chegar agora vamos para canindé e no percurso era uma missão como religioso ele e o irmão galileu na época que agora é o freio lúcio e ali essas experiências de sair sem saber para onde ir quanto de dinheiro que levava nada zero zero comia o que dava dormia onde dava e o senhor me contava uma experiência de que eram dois mas as pessoas como que era isso que é algo extremamente interessante e que é uma prova de que Deus não nos deixa sozinhos como que era rapaz tem que entender que é uma experiência pessoal é uma experiência mas que aconteceu não tem como e as pessoas que estiveram e receberam vocês na época podem confirmar também mas claro a gente aqui está falando de uma experiência pessoal como eu posso ter como você pode ter não é ninguém está aqui levantando ninguém precisa acreditar ninguém precisa acreditar experiência mística que me acompanha ainda sim então quando a gente iniciou a missão peregrina ou missão itinerante fizemos uma missão passando por aparecida e na aparecida do norte lá tinha uma oração a gente sempre observou os sinais de onde para onde Deus quer e lá tinha um apelo para a Amazônia ilha de Marajó a oração era mais ou menos assim e aí a gente voltamos de aparecida para Campinas a pé de carona e conversamos com o fundador o Roberto Littieri na época é o fundador que na época estava isso e aí ele ele deu a benção e a gente partiu no outro dia em direção a ilha de Marajó e aí quando a gente chegou num lugar na entrada de uma cidade que a gente chegou na cidade o pessoal começou a perguntar durante a missa depois da missa cadê o outro Frei que andava com vocês não um tem outro somos dois tem três não nessa missão disse não a gente viu um que andava com vocês são três não e foi um uma primeira abordagem que tinha três conosco nós éramos dois e tinha mais um e aí quando a gente chegou em Belém a gente foi pegar aquelas balsas não sei como é aquelas embarcações que você passa cinco seis sete dias dentro para ir para Itaituba isso já foi depois da ilha de Marajó quando a gente voltou para Belém para Itaituba Santarém aquelas bandas lá até chegar em Apuí na Amazônia já tínhamos saído da ilha de Marajó tinha chegado e estávamos indo para depois sair cair em Porto Velho e a gente andando quando a gente chegou nesse barco estávamos lá em cima para poder fazer adoração a gente fazia uma adoração na alma e onde a gente avistava uma igreja a gente sintonizava ali com o Santíssimo Sacramento o coração com a igreja então toda tarde a gente sentava em cima na parte de cima do barco lá e fazia esse momento depois cada um ia tomar banho e à noite nós se reuníamos de novo e rezávamos até com o pessoal o texto e aí uma semana sem pisar no chão e aí um homem chegou perto de mim enquanto o Frei foi tomar banho o Frei Lúcio o Frei Galileu na época e disse assim só está vocês dois aqui cadê o outro eu falei mas que outro não tem outro que às vezes eu estou lá embaixo na rede ele passa ri para nós tal eu disse mas tem mais um Frei disse tem vocês estão juntos vocês três agora que vocês não estão juntos aí o irmão voltou né do banho eu fui e disse assim irmão um homem falou que nós somos em três tem eu senhor e tem mais um ele disse não que eu for o homem eu falei aí só que o homem gostava de tomar umas né aí a gente não confiou muito nesse daí não deu para confiar com muita dificuldade chegamos em Apuí na Amazônia para o Natal quando nós chegamos em Apuí o pessoal viu chegando aqueles dois freis a gente foi procurar a casa de uns freis que nós tínhamos conhecido eles no Pará os frades menores missionários e são encantados a vida deles né acho que os franciscanos mais originais hoje eles e os franciscanos da Imaculada para mim não tirando os outros assim mas bem radical na essência e aí chegamos lá o freio disse olha hoje a noite a gente vai para um jantar em uma casa de uma família ele falou de manhã no café eu disse tá bom quando foi a tarde um homem veio um senhor também tinha tomado umas e disse olha vocês vão para a minha casa cadê os outros dois eu disse não é só eu o outro está tomando banho ele disse não eu vi quando vocês entraram na cidade em três eu disse não deve ser algum dos freio daqui disse não os freio daqui usa cinza vocês usam a roupa marrom eu disse não somos só dois e o homem queria dizer que era três aí tá bom eu disse ele deve estar bêbado eu falei para o irmão olha o homem falou que sim somos três freio inclusive a mulher dele comprou três presentes para nós três quando foi a noite a gente foi para o jantar lá na casa e a mulher deu um presente para mim um para o freio galileu para os freios também e disse assim cadê o outro que meu marido falou não tem outro mas eu comprei o presente para ele ele ficou lá na casa aí o freio disse não é só os dois que vieram e aí o freio disse é então vou levar mais um presente e pegou e a gente achou que tinha acabado por ali né quando a gente voltando já da Amazônia a gente passou em Giparaná tem o túmulo o túmulo do padre Nazareno acho que foi morto no movimento sacerdotal mariano né é um mártir e a gente foi pedir apoio lá quando a gente chegou lá é o padre é padre Benedito na época não sei se ele ainda é o reitor do santuário ele disse assim eu não vou ficar vou para a casa da minha família mas vocês podem ficar aí na casa tomar banho dormir lavar roupa tudo né e eu pedi uma mulher para fazer comida para vocês aí a mulher fez muita comida só para nós dois foi embora deixamos a gente descansando e ela arrumou e ela arrumou a mesa com três pratos de novo três pratos e três camas arrumadas com toalha com sabonete três camas e a gente achou já estranho né quando ele voltou na segunda-feira ele sempre ficava atendendo confissão no santuário mas a mesa tinha o prato do padre o nós dois e mais um o terceiro aí chegou um momento que eu falei para a mulher eu disse olha somos só dois a senhora sempre bota um prato a mais alguma alguma superstição alguma coisa e aí a mulher falou assim não é porque o padre disse que são três né então são três são três aí era bom porque a gente comia mais né que ela sempre fazia agora claro a gente aqui não pode afirmar nada e a pessoa vai sair tá vendo é o espírito não sei o que não uma experiência particular que ninguém pode impor limites ao que Deus pode fazer poderia ser um freio poderia ser um anjo da guarda eu tenho muita devoção aos santos anjos então mas a gente pontua aqui como é belo ver o agir de Deus sim né porque eram dois freios viajando dois frades irmãos viajando o Brasil e em missão mas isso marca que sair sem dinheiro sem comida sem lugar pra ir que alguém guardava guardava alguém estava ali sim e aqui né e a história não parou mas a gente vai mais aqui quando a gente chegou dessa missão em Juazeiro um seminarista viu a gente na missa no freio vigílio e disse aos três e disse assim olha eu não vou estar em casa mas meu avô vai ficar muito feliz de receber vocês que eu vou no seminário hoje marcou um café à tarde na casa do avô dele e o avô dele arrumou naquela época um dinheirinho pra três pra três aí quando a gente chegou ele já abordou logo cadê o outro não veio que meu neto falou que você estava em três na missa olha que coisa e aí ele deu o dinheiro aos dois e disse então leva o do terceiro aí o irmão foi e colocou no cofre do santuário de São Francisco mas teve essa experiência e antes de eu sair da Nossa Senhora das Messias um coroinha viu uma pessoa com as mesmas características que as pessoas falavam falavam na última missa e depois ele perguntou pra mim se era meu amigo se eu tinha visto no limpão também teve e eu esperei agora ver se mas nessa missão até então não vi alguém comentar de nenhum sinal né desta presença né mas eu acredito que está né onde eu for que lindo nunca estamos sozinhos já não é isso o notebook que apitou aí foi ou não o carregador ah mas mas está carregando tá tu colocou ali carregou nem eu sabia disso cara que massa olha é o seguinte pessoal eu preciso falar pra você aí prepara o site aí por favor de lá da veste sacra ver se tu consegue aí essa camisa que eu estou utilizando é da veste sacra tá certo além de ser muito confortável um tecido extraordinário são muitas as opções que você tem pra comprar na veste sacra essa aqui é do coração de Jesus olha dá uma olhadinha aqui como é bonita essa do coração de Jesus tá e tem vários 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 tipos eu quero dizer pra você eu quero dizer pra você a veste sacra além de ser patrocinadora aqui do nosso Santo Flow é grande parceira aqui do nosso programa e é através dela que agora todas as entrevistas eu estou vestindo a veste sacra tá bom e você pode comprar a sua vai lá tem uma camisa linda de Bento 16 que é um grande lançamento e tem tantas e tantas outras o preço acessível chega muito rápido na sua casa eu queria convidar você quando terminar aqui comprar a sua veste sacra tá bom e também eu quero lembrar que de 3 a 5 de fevereiro ainda dá tempo você fazer a sua inscrição para o Catequistas Brasil eu estarei lá o Santo Flow vai estar no Catequistas Brasil gravando com muita gente participando se encontrando com você são mais de 3 mil catequistas o maior encontro de catequistas do Brasil é o Catequistas Brasil então vai lá depois no Instagram Catequistas Brasil e várias presenças já foram confirmadas Padre Patrick Padre Rony Padre Joãozinho Ana Gabriela Diácono Léo da Dôminos e tantos e tantos outros tá bom Catequistas Brasil de 3 a 5 de fevereiro e a gente vai ter também está chegando aí uma temporada nova uma temporada São Paulo do Santo Flow tá certo pessoal eu quero ver aqui a tempestade de cidades eu vou fazer aqui mais duas três perguntas para o Padre José Milson eu quero mandar um abraço para a Graciela que está em Paraguai no Paraguai acompanhando aqui a nossa entrevista deixa eu ver aqui saudades da missa no Morro do Limpão a Yara Carolina está falando aqui é Padre qual foi a sua melhor experiência como sacerdote? melhor? melhor até hoje tem como dizer a melhor? não a primeira missa talvez uma das talvez o senhor vai pensando daqui a pouco o senhor fala um abraço para minha mãe Dolores benção maninha está aqui pedindo benção para o senhor depois vou até ligar está doido para pedir a benção ao senhor a gente vai se ver esses dias a Fátima está dizendo era o próprio Jesus assim como com os discípulos de Emmaus a Fátima está dizendo aqui que acompanhava Jesus que acompanhava os discípulos de Emmaus parabéns por essa linda vocação eu quero saber o que você achou do nosso santo flow de hoje coloca aí nos comentários o que você está achando e coloca a sua cidade eu quero ouvir a tempestade são 500 pessoas que estão assistindo a gente então pessoal coloca a cidade de onde você está acompanhando antes da gente terminar está aqui essa estola e essa cruz é uma benção especial que o padre José Milson vai dar no final então você não vai sair você vai aproveitar esse momento a estola roxa está aqui a cruz ele vai dar uma benção ao final do nosso santo flow o senhor disse que o Carlos ia cantar mas já são 10h35 está vendo já passou ligeiro uma hora e meia está certo coloca aí a sua cidade que eu vou fazer a tempestade de cidades e vamos nos preparar já já para uma benção especial para sua casa para sua família e trazer aqui os momentos aqui vamos eu quero ver de onde o pessoal está acompanhando aqui Petrolina Pernambuco Itapipoca no Ceará Senop Mato Grosso Paraná Londrina no Paraná Bocaiuva Minas Gerais Gama no Distrito Federal lá em Brasília São Paulo Capital Mandeirantes Paraná Natal Rio Grande do Norte sua benção obrigado por trazer essa grande benção um abraço para Uberaba Minas Gerais Petrolina Curitiba Paraná Araguaína Tocantins todo mundo pessoal você está assistindo rapidinho você põe aí um comentário com a cidade e o lugar de onde você acompanha vamos lá Ipatinga Boa Vista Roraim Molinda Pernambuco Guarulho São Paulo Jaguariuna São Paulo Juazeiro do Norte Belo Jardim Pernambuco Amarante Piauí Bacabal Maranhão Timóteo Minas Gerais João Pessoa Paraíba Guaratiba Rio de Janeiro Rio de Janeiro Interlago São Paulo Tombos Minas Gerais Bocaiuva Minas Gerais Araguaína Tocantins Palmas Tocantins uma benção Carité City é Alice Alice só quer ser internacional Araguaína Joaquim Araguaína Tocantins Boa Vista Roraima São Bernardo do Campo São Paulo Gerimard Mossoró Rio Grande do Norte do Japão Adriana Nada acompanhando a gente lá do Japão um abraço para Limoeiro de Anadi Alagoas Cururipe Alagoas Palmas Tocantins Cubatão São Paulo São Roque São Paulo Curitiba Paraná Tombos Minas Gerais Campo Grande Mato Grosso do Sul Lizarda Tocantins Timóteo Minas Gerais Boa Vista Roraima Sorocaba São Paulo Presidente Venceslau São Paulo Eita turma boa Gerbe Estado de São Paulo Assis Assis São Paulo Ipatinga Palmas Tocantins Tombos Minas Gerais Sumaré São Paulo Osasco São Paulo Contagem Minas Gerais Amarante no Piauí Oh que maravilha Assu Rio Grande do Norte Montes Claros Minas Gerais Bianchi de Betim Minas Gerais Caridade Ceará Lagoa Grande Pernambuco Eita é bom demais ver esse povo aqui Mampituba Rio Grande do Sul Cubatão Itapecerica Minas Gerais Manduri Interior de São Paulo Vamos ver aqui Caridade Ceará Já falei Rapaz que maravilha Deixa o teu joinha também Essa entrevista vai para outra pessoa Aproveita deixando aí o teu joinha também Piraju São Paulo Um abraço aí para o Diácono Islei Um grande abraço meu irmão Deus abençoe Limeira São Paulo Belo Horizonte Minas Gerais Senador Canedo Goiás Um abraço para Pedro Juan No Paraguai Eita menino Eugenópolis Cuiabá Mato Grosso São José do Mipibu Rio Grande do Norte Fortaleza Belo Horizonte Uberlândia Pão de Açúcar Pernambuco Que bom hein Que bom O mundo estar aqui hoje com a gente E eu quero dizer uma coisa Para você que está acompanhando Estamos preparando aí Uma temporada São Paulo Uma temporada muito especial E eu quero que você reze também A gente está viajando aí na próxima semana Para o Catequistas Brasil E também para mais uma temporada São Paulo Entrevistas maravilhosas Já estão programadas por lá Mas eu quero muito Agradecer ao Padre José Milson Que mais uma vez esteve aqui conosco É sempre bom Hoje a gente ouvir O coração A vida de um padre E vou dizer uma coisa para você A graça que é Ter o Padre José Milson Com essa vida Com os conselhos que ele dá O pessoal está dizendo Aqui amei ver novamente o Padre E a gente agradece de coração Essa conversa aqui foi muito boa Mesmo E muito obrigado Muito obrigado Padre José Milson Vamos preparar para a bênção Muito obrigado Foi muito bom Muito bom mesmo Eu que agradeço Estava meio com medo Não foi muito bom Assim Quando eu chego aqui em Juazeiro É quase que um retiro Então parece que você A mansa Não sei Juazeiro te É verdade Então eu disse Olha Guto Eu não tenho nada para dizer Ele disse Não vai fluir Vai Alguma coisa Então quando eu chego nessa terra Parece que sou envolvido Pela tanta graça De Deus De Nossa Senhora E de um sacerdote Que alimenta E por graça de Deus Esse ano Com o servo de Deus É verdade Que eu achava que morreria E não via E posso não ver a canonização Mas já vi o primeiro passo Já é a maior graça E amanhã Se você é daqui da região O Padre José Milson Vai presidir a missa Na Basílica Nossa Senhora das Dores Do meu Padim Às nove horas da manhã Não é? Agradeço O Padre Cícero José Sim, um grande abraço para o reitor O Glatson está dizendo Ele sempre disse Que minha esposa iria engravidar Foi Glatson Ele é de onde? De Palmas De Palmas E engravidou Engravidou Não Era Foi graça Foi o coração de Jesus que deu Foi o coração de Jesus que deu Foi Foi só entronizar Sim E foi o presente dele Entronizem o coração de Jesus Na casa de vocês Vocês não tem ideia Não é? Da graça que é isso Não é? Então Vamos fazer o seguinte Se você tem dúvida Sobre entronizar o coração de Jesus Eu tenho certeza Que se você for lá no Instagram P.E. José Milson Calado E falar lá no direct Isso O senhor orienta 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 Como entronizar o coração de Jesus Na sua casa Porque Ele realmente tem essa devoção Muito forte ao coração de Jesus E Eu tenho um sonho De ver o Brasil Valorizando isso Como o pessoal de Juazeiro Valoriza Essa entronização ao coração de Jesus E o apelo De simples Sim É a consagração ao coração de Jesus E a Nossa Senhora Então Tem muita gente aí Querendo ir lá Na vila Mas Esquece De obedecer O apelo De Nossa Senhora Não é trazer uma imagem De Nossa Senhora das Graças Não é Trazer um texto É obedecer O que ela falou Um texto a gente compra Em qualquer lugar É verdade Mas Ouvir o apelo Que nós poderíamos estar Muito melhor Em situações Muito melhor Se nós consagrássemos Ao coração de Jesus De Maria Não é só ir lá Na vila de Simples Mas é ouvir o apelo dela O apelo dela é esse E eu como belo jardinense Como Nasci em Pesquira Mas a minha origem É belo jardim É É fazer esse apelo dela Se cumprir Também Verdade Eu já ouvi ele aí Contando da missão Com os índios Olha Tem um outro podcast Com o padre José Milson Que tem mais de 52 mil visualizações Depois você pode assistir Se você não viu ainda É muito engraçado Tem muita história boa Que a gente ouviu E rapaz Tinha mais Mas tem umas Que não dá para contar Assim Para o público todo Não é o padre José Milson? É É Só em particular Rodas pequenas Que o povo vai entender É verdade É verdade É verdade Então Vai lá no Instagram Se você tem dúvidas Sobre essa questão Da consagração Da entronização Ao coração de Jesus Porque o padre José Milson Vai te ajudar Com certeza É Padre José Milson Foi uma bênção Te ouvir Dá uma alegria No coração Minha família Te ama Obrigado É Helenise Barros Que está acompanhando Não conhece? Conhece ela? Conhece Conhece Ah Padre José Milson É uma bênção Deus seja louvado A Bernadette Lúcia Que está aqui A Margarete disse Eu achei estranho O padre elogiado É assim Gonçalves Ela era muito mal criada Deus tem a misericórdia De sua alma Amém O senhor disse Que achava interessante A liberdade que ela tinha É A liberdade A liberdade E algumas histórias minhas Não podem ser contadas aqui Por causa Que eu ainda não sou tão livre São histórias Que aconteceram mesmo Iam matar muita gente E rir Mas Tem que ter um crivo É um local É verdade Mas Já vi E ri muito Deixa eu ver aqui Qual o nome da paróquia Do padre O padre está indo Para a paróquia Da Imaculada Conceição Elisarda No Tocantins Tá bom? O pessoal está dizendo A história da bolsinha É muito boa Todo mundo rindo aqui A história da bolsinha Lembrando O padre José Milson É uma bênção Para as nossas vidas A N Timóteo Minha irmã Ah, sua irmã? É Ah, ela está aqui assistindo Que coisa Ela é a de Campina Ou a do Belo Jardim? Campina Grande A de Campina Grande, né? A gente vai estar Eu vou estar em Campina Grande Agora No Crescer Quem sabe a gente vai conhecer ela, né? É verdade Tem um salão de beleza lá, né? Tem Quem sabe Vamos cortar o cabelo lá em N Cortamos o cabelo lá Para ficar bonito Brincadeira É a história da catedral, né? Procura Oh, que maravilha Gracinha Estou imitando até A Hebe Camargo Aqui agora Junielo está dizendo Eu não esqueço A história do leite da Índia Ah, do beiju E ontem eu comi beiju Com o padre Gabriel Deu, né? Aí lembrou E aí eu disse Isso aqui é bom Só que eu falei sem lembrar Eu falei Isso aqui é bom com leite quente, né? Aí o pessoal Ali na cozinha Ficou rindo, né? Ficou rindo Porque lembrou Mas eu conto e não lembro O beiju que o senhor comeu Com leite do peito da Índia É bom de... É bom ou não? Não Não Na hora estava bom, né? Estava muito bom Não sabia, né? Quando a gente não sabe Tudo é bom Vai que maravilha Então, pessoal Eu quero agradecer muito aqui A participação de vocês Próxima segunda-feira Tem mais Santo Flor Podcast Vai ser um padre muito especial Que vai estar aqui Que eu vou avisar essa semana Quem vai ser Vocês vão amar Com certeza E eu quero muito Muito Agradecer a você Que esteve conosco Hoje a gente teve Uma experiência linda De falar sobre a vida sacerdotal De falar sobre Frei Damião De falar sobre As coisas de Deus E eu louvo a Deus Por esse Santo Flor Tão especial E também pela presença Do padre José Milson Vamos nos preparar Para a bênção? Vamos lá? Coloque aí a estola É tão importante, né? Essa questão da bênção É sentado Porque aí a gente consegue Para não Não colocar aqui A história do porco Foi melhor Do porco? Eu não lembro A história do porco Ah, a mulher cantando É um porco para dar Sabe, senhor O que temos É um porco para dar Ai, que maravilha Eu quando lembro Dessas histórias Eu fico endoidando Aqui na minha cabeça Vamos lá Que maravilha Deixa eu ver aqui Mais É Que pena Essa hora é triste A hora que acaba Deixa eu ver aqui É A história de Osana Não dá É difícil, né? É Para achar Palavras Palavras Pergunta ele Se ele lembra Da história de Osana Lembro demais Mas não dá Dá para contar? Não dá para contar Não, meu Deus O povo vai ficar doido agora Meu Deus A história de Osana Mas não dá para contar Isso aí é Leitura do livro do doutor Antônio Todo mundo sabe tudo Já virou tudo meme, né? Todo mundo está vendo aqui Da sacolinha do dinheiro que sumia O Paulo Renato está dizendo Eu conheço esse crucifixo É O Paulo Renato É A esposa dele que me deu Ah, foi? Ah, que maravilha Que pena Está acabando A gente já está aqui Há mais de uma hora e meia Conversando e tudo Batendo papo Muito bom Que pena está acabando O Padre José Mils Devia ter um programa No Santo Flow Pois é Quem sabe um dia, né? Mas É muito mais do que Um parceiro aqui Do Santo Flow É um irmão Sempre está aqui com a gente Nossa Senhora Mãe de Jesus Que vem com os olhinhos No prato Na mão Essa história é maravilhosa Muito boa O papai virou meme As histórias do Padre José Mils Viraram meme Porque Viraram meme Porque Está todo mundo Colocando aqui Coloca aí no comentário Alguma história Que você lembra Do outro episódio Porque Realmente foi Um episódio maravilhoso Os meus olhos Estão fritos no Senhor Estão lembrando aqui Nós contamos da outra vez Quando ele foi fazer a celebração da palavra Na capela Na capela Lá com as índias Não A gente contou Essa não Contou 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 Ah A gente contou Qualquer coisa vai lá no outro Viu Nossa Senhora Santa Luzia O pessoal está lembrando aqui Que bom O povo está animado aqui Que maravilha Virou realmente A teta A teta da mulher do caminhão Meu Deus Meu Deus do céu Padre Louvando a Deus Sua vida Rindo muito Que bom Que bom Vamos para a bênção final Que maravilha Naquele dia Foram histórias Uma atrás da outra Foi tão lindo E isso pessoal É A liberdade E o povo Imagina Que o pessoal Deve encontrar com o senhor E as vezes pedir Para o senhor repetir Para contar As vezes acontece Mas não é assim Não tem não As vezes a pessoa Pode espremer Que não sai É que nem Quando eu chego Nos lugares É espontâneo Vai fluindo Eu chego nos lugares Aí assim O pessoal chega Na minha frente E diz Guto Eu amo a sua Cargalhada Eu amo a sua risada Aí fica na minha frente Aí diz assim Dá uma risada Para mim aí Não é assim Vai Guto Eu vou filmar Não Uma mulher pegou o celular E disse assim Vai Guto Eu vou filmar A tua risada Eu travo na hora É eu também Não sai nada Toda hora Que a pessoa Vai Guto Eu vou filmar A tua risada Vai Para eu mandar Para fulano Estou rindo Não é assim É normal Eu sou a rir Com a naturalidade É igual uma mulher Perguntou Se eu fazia Parte do grupo Deixa eu ver como é Meu Deus Se você faz parte Do grupo Quer RCC Reza, come E canta Você faz parte Do grupo Reza, canta e come Eu falei Não sei Que grupo é esse Ah RCC Reza, canta e come Reza, canta e come Eu não sabia Eu não sabia Que tinha esse Reza, canta e come Reza, canta e come Você faz parte do grupo Reza, canta e come Eu falei Não O que é isso Ela é RCC Reza, canta e come Eles rezam Eles cantam Eles comem É sempre assim Ai meu Deus do céu Eu disse Não Está vendo É O povo do nada Chega É assim mesmo A gente ama Essas coisas Eita meu Deus do céu Aqui eu estou colocando Aqui Eu O pessoal Estava botando aqui As palavras Eu O monso vivo Pegando nos peitos Da venta Deus me livre O senhor O senhor falou isso No outro podcast Que maravilha O monso vivo Como eu Não Cadê a fita vermelha No crucifixo Tinha fita vermelha Nesse crucifixo Na época que eu peregrinava Tinha Ah Na época que peregrinava Se alguém me der Eu boto Oh meu Deus O povo lembra de coisa Viu É Lembra Eu lembrava mais Da fita Dona Maria Para o frazeiro Para roubar Ai Jesus Muito bom Pessoal Vamos para uma benção Final Aqui tem relíquia De quem Vamos ver aqui Dom Ortoni Dom Orione Dom Orione Padre Donizete De Tambaú De Tambaú Frei Damião Frei Damião É um pedacinho Da veste Não É Um pedacinho Da veste Frei Damião E a outra É o que Esse lado aqui O senhor sabe Aí é Quem deu para descolar E tirar Veio de Jerusalém Ah Que veio de Jerusalém É Acho que é a Oliveira Linda Linda Essa cruz Belíssima Vamos receber a benção De Deus E agradecer a todos vocês Segunda-feira Tem Santo Flor Podcast E após a benção Quando sair daqui Você vai no site Da Veste Sacra Nós estamos aqui No patrocínio Da Veste Sacra Que é realmente As camisas Mais belas Mais belas Que você pode comprar Camisa católica De verdade Viu E quando chega Rapaz Vem cheirosinha Nunca viu a camisa Que já chega cheirosa O tecido Eles põem um perfume Na hora de atingimento Que é cheirosa E assim Muito confortável Muito confortável Essa aqui é do coração De Jesus Quando sair daqui Você vai pedir a sua Vamos para a benção final Então tá Tu responde cantando Claro Se eu souber Eu respondo Vai lá A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a vossa benção Ó Deus Vossa benção especial Vossa benção de paz De amor E de misericórdia De saúde física E espiritual Desça sobre cada um de vós Sobre vossas famílias E permaneça para sempre O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Glorificai a Deus com a vossa vida Obrigado Que maravilha O Senhor pediu para eu não fazer isso Mas eu vou fazer Janaílcio Coloca um reverbzinho No microfone do padre E nós vamos nos despedir Meu Deus Cantando aquela música linda Que Frei Damião cantava Quando recolhia O Santíssimo por Sacrário Uma das músicas mais lindas Que eu já ouvi na minha vida E quase ninguém lembra E quase ninguém lembra Imagina Imagina Frei Damião Junto com aquela multidão E ele cantando Aquela canção linda Recolhendo Jesus para o Sacrário Acompanha A gente vai terminar Com essa canção Tu coloca um reverbzinho aí Para ficar bem bonito E vamos ouvir O que é que Frei Damião cantava Quando terminava aquele dia de missão E que o Santíssimo Era recolhido Ao Sacrário E a gente vai terminar Ouvindo essa música Belíssima O povo só lembra Lenta e calma E esse parece que ficou Para a gente Um presente Aqui se encerra um Deus Em cárcere de amor Irmão e esposo meu Alívio em cada dor Irmão e esposo meu Alívio em cada dor Jesus com que saudades Daqui vou me afastar Vós fica no Sacrário A casa eu vou voltar Vós fica no Sacrário A casa eu vou voltar Mas se daqui me afasto Com a mais viva dor Meu coração te deixo Fervendo de amor Meu coração te deixo Fervendo de amor Maria, ó Mãe querida Que adoras o teu Jesus Concede-me piedosa Chegar a eterna luz Concede-me piedosa Chegar a eterna luz Aqui se encerra um Deus Em cárcere de amor Irmão e esposo meu Alívio em cada dor Irmão e esposo meu Alívio em cada dor Que coisa linda, hein? Só não vamos cantar, né? Canta lindamente o padre Deus abençoe, Helena O que você achou dessa música? Coloca aí nos comentários O que você achou do nosso podcast Que a gente já está terminando Eu queria que você deixasse Um comentário O que você achou O que mais marcou O que você achou da música Cuide de cada um de nós Que estamos assistindo A Margarete está aqui A Islene está dizendo Muito lindo A Helena está dizendo lindo A Adilene está dizendo Que lindo A Fabiana, a Chaguinha A Luzia está dizendo Saudades, meu compadre A Luísa Luísa Selma Está dizendo aqui Saudades, meu compadre Meu Deus, que coisa mais linda Meu coração está cheio de paz Esse padre é um anjo de Deus A Fernanda está dizendo aqui Maravilha Muito linda Lindo, lindo Alivia nossas dores Essa música Que linda Camila Dourado está dizendo Sensacional A Adilene também está dizendo Eu também aqui estou muito emocionado Linda essa música A Gorete A Valdiza A Helena também está falando aqui Quem mais que está falando por aqui Vai colocando aí o teu comentário Para a gente finalizar Esse podcast que foi realmente maravilhoso A Eni, Timóteo Linda missão, meu irmão A sua irmã está falando aqui Um grande abraço, Eni Quem sabe a gente se encontra em Campina José Adélio Frei Damião Frei Damião Estou assistindo de Intubiara, Goiás Não conhecia Muito lindo, Guto Demais Maravilhosa música A Margarete A Márcia Todas as missas Deveriam encerrar com essa canção Linda, né O André está dizendo Elizabeth está aqui Estava na missa Cheguei atrasada Mas foi ótimo Não conhecia Minha mãe está dizendo Bença de Deus Meu querido e amado padre Não conhecia essa música Linda Nunca tinha ouvido Obrigado por essa partilha Liliane está dizendo aqui Camila Falcão Obrigado, Guto Como é bom ouvir uma moça Que Fê Damião cantava Parabéns Maria Lenilce Quero aprender a letra Manda um abraço para mim, padre Arley está mandando um abraço para o senhor Um abraço para ele Foi da toca Foi da toca, né Foi Amei a música Verdadeiramente uma essência de Deus Um grande abraço Pessoal Saindo daqui Corre para cá Veste Sacra Faz o teu pedido Realmente Vários e vários pedidos Você pode fazer São várias estampas E vai lá Saindo daqui Corre para lá E aproveita Essa que eu estou usando Do coração de Jesus E tantas outras Você vai encontrar lá E que coisa linda Padre Vamos embora Vamos Está com fome já, não? Um pouquinho, né? Um chazinho, né? Um chazinho Quando for terminar, né? E é sempre bom Quando chega lá em casa Antes de dormir Tem um chazinho Para terminar, não é? Que coisa linda O chá das almas O chá das almas Depois que toma, né? Vai dormir Dorme Dorme O chá das almas Pessoal, muito obrigado Quero dizer que se você Não assistiu completo A partir de agora Quando terminar Vai estar aqui no YouTube Tá bom? E a partir de amanhã Spotify Deezer Apple Music Google Podcast A gente vai estar Em todas as plataformas Os cortes no Instagram TikTok Em todo canto A gente vai estar A partir de amanhã Um grande abraço Para todo mundo Deus abençoe E até segunda-feira A gente volta aí Com a programação Do Santo Flow Uma entrevista Com o Padre Que eu vou falar E reze por nós Que a gente está aí Próxima semana Viajando a São Paulo Para mais uma temporada São Paulo